E aí galera, tudo bem? Tudo legal? Então bora começar mais um vídeo no canal! E hoje quem tá aqui comigo pra passar esse mega mapa super especial é a Coelha! E aí pessoal, tudo bom? E Coelita, se liga, hoje teremos a mega missão de encontrar os botões do Minecraft. Eles se perderam por aí, sabe? Eles são uns safadinhos. Se perderam por aí os botõezinhos e a gente vai ter que encontrar ele agora pelos biomas. Porque, aliás, pelos biomas e pelos elementos diferentes que tem do Minecraft, ok? Mas antes da gente começar a procurar amarelão que é amarelão, já deixa o like com o dedão. E quem não faz parte da família mais bonita desse da internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, ok? Agora, comenta aqui embaixo pra quem é que você acha... Não, pra quem que você vai torcer pra achar mais botões. Se é eu ou se é a Coelita, pode comentar aqui embaixo e comenta também os próximos mapas que vocês querem ver aqui no canal. Agora, bora lá, Coelha, vai começar, hein? 1, 2, 3 e... Por um! Começou! Eita, pega! O que é isso? Uma lava aqui já, que delícia, hein? Vamos procurar o botãozinho aqui. E vai estar em cima, mas como é que vai? Desculpa! Ei, não me boate. Pra subir ali? Será que... Ó, eu tô vendo um negocinho lá no canto lá, ó. Será que... Tem uma escada ali, então... Tá, não deve ser... Uma escada? Tem uma escada lá no canto. Sabe que eu tô desconfiado? Que deve ter algum lugar que a gente pise, tipo, a gente é teleportado ali pra dentro. Ou não? Pera! Aqui não tem nada de bloco. Ai, cai na lava. Ó, caramba! Que belezura, hein? Pera aí. Ai! Opa! Você falou que tinha uma escada... Aonde? Ali atrás, né? Lá no cantinho. Deixa eu ver se... Não, né? Aqui embaixo, será que não tem nenhum botãozinho? Também não. Ó. Tô vendo na lava aqui, olha. Sabe uma coisa? De vez em quando passa o mouse assim pela lava e vai clicando. Que pode ter alguma coisa debaixo dela. Sabe? Aham, sim. Eu tô fazendo isso. Tá. Aqui, aparentemente, não tem, não. Pode ser que esteja também... Opa! Por quê? É, eu tava vendo isso aí. Que estranho, né? Que estranho. Vou entrar ali dentro. Posso? Mas aí você vai morrer. Vou dar respawn aqui, ó. Vou dar respawn. Point. Dá, caramba! Mas tá muito... Pera, pera! O quê, o quê? Tem um negócio ali, olha. Vem cá. Aonde? Olha, pulando ali. Tem um bloco? Tem mesmo? Deixa eu ver aqui por cima. Ah, tá. É o bloco azul. Ah... Me deu uma pergunta. Esse jogo era pra multiplayer? Não sei. Por quê? Dá um pulinho e eu te bato. Apesar que é dois blocos, não tem como. É, não vai ter como. Ei, eu vou entrar dentro dessa lava aqui, ó. Pra ver se tem alguma coisa. Tem uma placa aqui, ó. Sério? Tem. Tem uma plaquinha ali. Pera aí. Vou entrar de novo. Aí, entra aí. O que tem aqui? Tem um botão. Ai! Encontrei. Tô aqui dentro. Ah, mano. Mas espera. Vou ter que correr. Aqui o botão. Achei o botão. Bola, menina! Era lá dentro mesmo. O que tem dentro desse bauzinho, Coelita? Respiração aquática. O quê? Respiração aquática? Vou pegar várias dessas, então. Vou pegar várias também. Vamos lá. Toma aí. Vamos nessa. Procura rápido, hein, Coelita. A gente tá em versão 1.3 e a gente pode nadar super rapidinho aqui agora. Será que tem alguma entrada falsa por aqui? Eita, lasqueira. Ah, pode respirar lá em cima também, poxa. Ah, tá. Nossa, que... Ai, nossa. Pô, então não precisava de respiração aquática. Esse negócio aqui no fundo. Hum... Tá suspeito, hein? Pois é. Será que... Pode quebrar? Opa. O quê? Aqui também dá pra respirar. Olha, tem uma porta aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ah, tem um botão aqui. Não deve ser, né? Não. Não, tá muito na cara. Ia ser muito na cara mesmo. Gary. Gary. Ah, pera. É o negócio do... Ah, Bob Esponja. É o Bob Esponja. O mapa do Bob Esponja. Que legal. Mas, pera. O Gary não tá aqui. Ei, aqui tem uma tesoura. Tem? Então deve ser pra quebrar. Vem cá, traz aqui, traz aqui. Pera aí. Ai, wonder... Aqui, ó. Quebra o x-vermelho que tá aqui? Com certeza é aqui. Eu sei, mas eu queria ler o que que era aqui. Não, não é aqui. Me dá, me dá aqui. Deixa eu ver. Presta aí. Não é aqui. Me empresta. Não, você tá no Game Mode... Mas lá tava na regra que podia jogar no Sobrevivência. A gente vai poder quebrar mesmo. Não, mas aí não tem graça. É aventura. Aqui, ó. É aqui mesmo. Tem um diamante. Ok, então. Aí aqui tem o quê? Game Mode. Aqui não tem nada. E aqui não tem nada. Que estranho. Coelho, só tem um diamante. O que eu faço com esse diamante? Não sei. Já sei, pera. Será que... Não é aqui. Que estranho. Vamos procurar. Ó, aqui embaixo tem um arzinho aqui. Tá suspeito também. Já sei. Vou procurar em cima da casa do Bob Esponja. Você já procurou aqui? Em cima ou atrás? Não. Mas já que você pode quebrar tudo, então vai sair quebrando tudo, ué. Não, não pode. É só na parte que tiver permitido, né? Que nem é que tá escrito aqui. Tá escrito o negócio ali. Não entendi muito bem, não. Mas tava nas regrinhas lá. Eu li nas regras antes que era pra jogar na sobrevivência mesmo. Só que quando eu fui abrir o mapa pra você, tava no Adventure. Eu acabei esquecendo de mudar. Mas só pode quebrar as partes permitidas, entendeu? Ué, mas todas as partes a gente pode quebrar, então. Bom, na teoria... Ah, não dá pra passar ali, não. Será que... Já sei, pera. Por trás do baú. Pode ter alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha. Não tem nada. Aqui também não tem. Gary. O que seria o Gary? E pra que esse diamante? E aí, encontrou alguma coisinha? Não. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Bom, não é aqui também. Pera, level 2. Aqui só tem o... O baúzinho que deram pra gente no início. Dentro desse peixe aqui, não é possível que seja aqui, né? Não sei. Ó. Aqui não é. Só tem aquele botão lá mesmo. Opa, peraí. O que foi isso que eu vi aqui? Hum, não é nada. E aí, o que você acha que pode estar o botão? Ah, não faço ideia. Ai, o que foi isso? Isso o quê? Acho que acabou. Minha respiração? Não, não acabou não. Vai, coelhita. Me ajuda, por favorzinho. Eu tô te ajudando. Calma aí. Vamos encontrar isso. Só pode estar. Será que aqui pode quebrar mais? Ah, mano. Mentira. Pera. Pode estar embaixo do baú. Deixa eu ver se embaixo dele... Não vai estar, né? Ué. Que estranho. Deixa eu procurar aqui. Não, não é. Ah! Ai, meu Deus. Eu não sei. Ó, eu só tô com aquele diamante que tava no baúzinho. E se quebrasse esse negócio, essa lã que tá aqui e ia pra trás da placa? Hum, pode crer, né? É mesmo, aqui é a única parte diferente. Pera. Ah, mentira. Tá de brincadeira comigo, é? Tá de brincadeira com MyFace? Vamos lá, então. Terceiro levelzinho. Já vou olhar logo aqui em cima. Aqui tá com muito bicho. Já fico desconfiado quando tem muito bicho, sim. Deixa eu guardar essas coisas aqui que eu não vou usar. Enquanto isso, tô subindo na árvore. Tá, vai subindo aí. Ah, tem um baú aqui, coelha. Ok. A cut down the leaves. Tá escrito. O que significa down the leaves? Me não saber. A cut down the leaves. Não, a cut down the leaves. Corte pra baixo pra sair. Leave. Não, sair é existe. Ah, eu esqueci o que é. Mas eu acho que pode estar aí em cima mesmo. Você encontrou alguma coisa aí? Não. Na dica de nada? Cortar pra baixo o que tá escrito aí? Tá escrito. A cut down the leaves. Olha, toma aqui, ó. Pra você ver. Dá uma olhadinha. Calma aí. Ah, isso daqui serve pra cortar a folha. A gente precisa cortar as folhas. Então da árvore. É. Cadê? Você corta aí ou eu corto? Será que é daqui? Ai, meu Deus. Cadê a senhorita? Tô aqui no topo, é. Mas não tem nada. A gente vai sair tudo cortando tudo, é? Ah, é o jeito, né? Nossa, o próximo level ali também é difícil, hein? Meu Deus. Bom, já que o baú tava ali embaixo, será que também não pode estar ali embaixo? Não sei. É, faz sentido. Eu vou tirar com a mãozinha aqui também algumas folhinhas pra ver se tá alguma coisa. Ok. Aqui não tem nada. Que estranho. Ah, não está assim. Deve estar em algum lugar que tá oco. Né? É mesmo. Tem que ser em algum lugar que esteja tipo oco. Achei! Achei! Olha aqui! Vem cá, vem cá, vem cá. Peraí, peraí. Posso ligar? Não, peraí, eu quero ver onde tá. Aqui, ó, aqui, ó. Ah! Aí, ó. Tadã! Dá licença, garoto! Ah, não! Meu Deus, quanto baú! Vai, clica no de lá, clica no de cá com ele. Opa, peraí, achei uma redstone. Eu também achei uma redstone. Beleza. Lá no último. Achei outra, tô vendo os diretor. Não tá nessas duas fileiras aqui, não. É sério que eu vou ter que olhar todos os baús? Opa, mais um redstone. Deixa eu pegar. Será que a gente precisa disso pra trocar pra alguma outra coisa, né? Eita, aqui, olha. Tem que fazer seguir, será? É mesmo! Pera, então... Depois daqui vai pra onde? Eu acho que... Ah, aqui, ó. É só ligar onde não tem negócio, não é isso? Não, eu acho que tem que ir ligando daqui pra lá. Ah, pode crencar. Eita, aqui! Olha, que legal! Então é, a gente vai ter que ir procurando pra pegar... É, precisamos de mais redstone então, querida. Sim. Nossa, você é inteligente, hein? Pelo amor... Aí, consegui mais um. Eu acho que nos ejetores não tem mais nada. Ah, o botão, o botão ali em cima. Aonde? Será que já dá pra clicar? Eu acho que não. Vou tentar, vou tentar, ó. A minha força de parkour. Cliquei! Ah, não! Nem precisava do restante, sou bom de parkour, dá licença. Opa, tem um vãozinho aqui já, ó. Já vou ficar logo desconfiado. Com esse bicho aqui não tá... Opa, mais um vão... Olha, tem uma descida aqui com ele, tá? Eita, vem aí. Santa Hot Chocolate Machine. A máquina de chocolate quente do Papai Noel? Santa's Good Present. Santa's Bad Present. Ah, tá, os presentes ruins, os presentes bons. E aqui tem um fogo. Ah, fiquei presa. Tem um fogo aqui. Será que eu apago esse fogo? Ah, não sei. Vou apagar. Tá, não tinha nada. Beleza. Aqui tem uns doguinhos aqui, tem o dançarino, o Rudolph e a Prancer. Ah, esse aqui é o nome das reninhas de Papai Noel. Aham. Só que tá nos lobos, que loucura. E aí, você conseguiu alguma coisa aqui em cima? Não, não achei nada. Vamos dar uma olhada em volta desses gelões grandões aqui. Opa, tem uma... Outra descidinha aqui. Sai daí. Sim, eu vi. Aqui, ó. Será que tá aqui? Não dá pra ver. Tem uma outra aqui também. Tem outra ali. Aqui tem outra. Deixa eu ver o que tem lá embaixo. Achei o botão. Achei. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vai, eu vou deixar você apertar. Ah, menino. A gente tá no último já? Quase caí. Ô, gente, o que passou? Nossa, que lindo. Acabou? Será que tem? Olha lá pra cima, Azor. Tem parkour ali ainda, a gente não tá lá. Ué. Aqui tem um baú. Aqui tem lã. Mais um diamante. Tem lã aí? Eu tirei, mas não serve muito. Tá, beleza. Aqui. Mais um diamante. Aqui tem uma escada coelhita, vem. Lão, pera. Não. Beleza, Azorzinho. Beleza, coelhita. Não. Como é que sobe essa escada? Me ensina. Só vai pro ladinho. Só vai pro ladinho. De um lado pro outro. Apertando o shift? Não, sem apertar mesmo. Não dá, eu caio. Aí é burrice sua. Para. Sobe até o topo da escadinha. Ó, aqui agora tem... Vê se tem alguma coisa por aí. Não erra, Azor. Ó, pra cá tem mais parkour. E aqui tá invisível. Aqui eles não deixam a gente passar. Então é pra cá mesmo, então. Vem cá, ó. Ai, meu Deus, eu caí. Coelhita do céu. Bota aqui, me rulei pra gente. Por quê? É, porque eu tô com uns itens boladão aqui. Mas esses itens a gente pode perder. Hã? Esses itens a gente pode perder. É só pra uma fase. Mas eu tô com diamante. E vai que a gente precisa pra outros lugares. Ah, o pulo automático que me ferrou. Eu sabia que tinha uma coisa errada aqui. Tava suspeitando já. Tá me tirando aqui. Eu raso o pacureiro. Não! Peraí, Coelhita. Vai, você. Tem que ir direto. Tem que ir direto? Eu acho que sim. São quatro blocos. Então vai. Que mancada. Peraí, deixa eu tepê em você. Tá. Vai. Peraí. Que droga. Ah, já tem game ruler. Beleza. Vai você agora, Coelhita. Faltar pouquinho. Boa! Vem, vem, vem. Ah, eu morri antes. Peraí. Deixa eu tepê em você. Eu também quero ver o que tem aí. Vai. Vai, Coelhita. Então, será que é um mapa especial de Natal também? É esse? Jamais. Razor, fica aqui. Oi. Não consegui. Nossa! Ai, peraí. Você me atrapalhou. Você deu tempo antes. Ai. Fica parado. Olha, vai. Ô, caçarola. Vem. Tô aqui, vai. Ai, ai. Pode me empurrar. Ele é uma pena se eu te desse um tapinho agora, né? Fica me empurrando. Te der educação não, meu anjão? Não. É uma pena se eu te desse um tapinho agora. Conseguiu? Boa. E agora? Ai, meu Deus. Desce aí quando você quer ficar. Pronto. Problema resolvido. Ai, meu Deus. Não. Não. Já que você quer burlar, então vamos burlar. Não é burlar. Tá podendo usar, ué? Eu acho que a gente acabou assim, hein? Aqui, ó. Tem coisa pra descer aí? Pera, deixa eu ver. Tem botão aqui. Como é que desce aí? Pulamos. Nossa, mas ainda é uma... Olha o botão. Boa! Acabou? Deixa eu ver. Congratulation. You did it. Ah, garoto! Completamos mais um mapa dos elementos. Galera, quem gostou do vídeo, deixa o like agora porque é muito importante. Compartilha o canal pra todo mundo. A gente tá rumo agora aos 300 mil amarelões inscritos no canal. Vamos compartilhar pra todo mundo aí, beleza? Mas, enfim, o vídeo já ficou indo por aqui. Um grande abraço, mano. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho